Já de volta do nosso comercial, agora nós temos outro entrevistado, né? Que também é da clínica Amor Saúde. Ele é gerente desta nova clínica. Desculpa, tá? Mas eu estive lá na clínica, como eu já falei anteriormente. Gostei muito da clínica, uma clínica muito fácil de ser encontrada. Uma clínica enorme. Não sei não, gente, se não é a maior da cidade, viu? De toda a região. É enorme. E dá bem com o estacionamento do hiperplanalto, gente. Bem fácil de encontrar. Eu achei muito fácil, porque o Planalto é o nosso parceiro há 15 anos, né? Mais de 15 anos. E hoje, então, eu tive o prazer de conhecer a clínica. Adorei, amei conhecer a clínica, o atendimento. Ele estava em reunião, o Diego. E eu fiquei observando toda a clínica. Depois, o doutor Gustavo chegou. Ele me mostrou toda a clínica. Pensei que aquela clínica não ia terminar mais. Enorme, gente. Um espetáculo. Muito bom mesmo. Eu fiquei fascinada. E o Diego, então, ele é gerente, né? Dessa clínica Amor e Saúde. Tudo bem contigo, Diego? Tudo bem. Muito prazer. Prazer estar aqui de novo. Sabe, eu vendo tudo aquilo lá hoje, observando tudo aquilo, eu fiquei aí pensando, nossa, um jovem rapaz com tamanha responsabilidade. É, responsabilidade grande que a gente tem lá. Muito grande. Muito grande mesmo. E parabéns pela clínica, viu? Obrigado. Obrigado. Bem interessante. Foi um trabalho que a gente montou ali em conjunto, né? Uma equipe bem... Mas você já estava planejando isso há muito tempo, ou não? Já, desde outubro do ano passado. Foi iniciado o projeto, né? E a gente finalizou ele em 23 de setembro. Foi quando a gente inaugurou a clínica, né? Mas olha, gente, muito bacana mesmo. É onde que o doutor Gustavo também trabalha. Ali, na verdade, consultórios, então, ali, tem muitos. É, hoje a gente conta com uma estrutura completa, né? São 850 metros quadrados, tá? Dessa estrutura, são 10 consultórios médicos, 8 consultórios odontológicos. Desses 8 consultórios odontológicos, a gente está com 3 cadeiras disponíveis, né? Para o atendimento dos nossos pacientes ali. Nossa, que espetáculo! Gente, mas como é que é o nome da doutora? A Rebusse? É, Gabriela Rebusse. Gente, Rebusse tem nome, gente. Vocês sabem muito bem. Não sei se é irmão dela, se é parente dela, mas que atende aqui em Moarama. Não sei se atende ainda, mas ele é atendia. Eu fiz matéria com ele, com o doutor Rebusse. É o dermatologista das famosas. É assim que ele é conhecido, lembram? Eu estive consultando com ele também. O espetáculo. E agora nós temos a doutora Rebusse na clínica. É, para fazer tudo o que você quiser. Exatamente. Ali na parte médica a gente tem atendimentos, né? Atendimentos. A missão da clínica é o que que é? Atendimento humanizado, rápido, com qualidade, preço, custo acessível. Na parte odontológica a gente tem tudo, tá? Tratamento de canal, extração, prótese. Agora a gente conta com procedimentos estéticos, né? Botox, lipo de papada, clareamento dentário. Películas nos dentes também. Todos os procedimentos que precisar, tudo com custo acessível. Lente de contato nos dentes, que fica lindo, maravilhoso. Exatamente. Gente, eu fiquei fascinada com a clínica. Sério mesmo, eu não imaginava que fosse tão, tão. E ela é enorme e com grandes profissionais. O que nós vamos encontrar lá, até implante dentário, viu gente? Lá também tem implante dentário. Diego, todo tratamento nós encontramos ali, dentário. Tratamento de canal, obturação, tudo, tudo. Até chegar o implante e até mesmo a lente de contato nos dentes. É, ali os procedimentos odontológicos, a gente tem o pré, o durante e o pós. A gente brinca, né? Tudo que precisar. E vários profissionais. E vários profissionais. O donto pediatria, a gente oferece ali também. Tratamento de canal, implantes, próteses, película dentária. Tudo que precisar, né? Aparelho ortodôntico, tá? A avaliação, inclusive, tá? Pra quem quiser conhecer a clínica, ela é gratuita. Você não paga pela avaliação. Então, você pode ir lá, pode fazer uma limpeza, né? Pra conhecer a clínica e não vai pagar nada por isso. Na parte médica, a gente oferece consultórios, né? Dois deles específicos, que é o ginecológico e o oftalmológico. Cinco deles são consultórios multidisciplinares, né? E a gente tem, no total, são dez consultórios. A gente oferece, inclusive, uma estrutura interna na clínica pra fazer a coleta de exames laboratoriais, né? Então, você consultou na clínica. Com toda a estrutura de primeiro mundo, né? Com custo acessível, que agora você pode pagar por esse atendimento. Você precisou de algum exame, você vai fazer dentro da clínica. Tudo ali. Isso vai garantir que você vai ser bem atendido, né? Vai ter condições financeiras de pagar por aquele serviço. Eu observei hoje, lá enquanto eu estava te aguardando, que você estava numa reunião, o atendimento, o atendimento humanizado. Vocês privam por isso, né? Exatamente. A missão da clínica, a gente sempre bate nessa tecla diariamente. A missão da clínica é levar um atendimento humanizado, rápido. O rápido, o que que é? Você agendou hoje a consulta? Você pode consultar amanhã, você pode consultar na sexta-feira. Então, você não vai precisar esperar muito tempo para ser consultado. Não esperar um mês para consultar, duas semanas. Com qualidade e preço acessível. Agora, qual que é esse preço acessível que você fala? É a consulta, no caso. Exatamente. A clínica, tá? A gente oferece, através de uma parceria que a gente tem com o cartão de descontos aqui, consultas com clínico geral no valor de R$ 24,00 a consulta e R$ 32,00 demais áreas, né? Gente, olha só, é isso que o povo precisa. De uma clínica boa, com grandes especialistas e você fazendo a sua consulta e gastando pouco. Exatamente. Porque ali você vai fazer a consulta e daí chega lá, faz a consulta e vai precisar passar por uma cirurgia. O médico mesmo que atendeu, que é um cirurgião, ele vai fazer a cirurgia nessa pessoa? Ou vocês vão encaminhar para um outro especialista? A gente tem diversas parcerias, né? A maioria dos nossos profissionais, eles prestam esse serviço de forma particular. Lógico, com desconto para o nosso paciente. Sim. Aquele profissional que não faz esse procedimento, a gente encaminha através de parcerias que a gente tem aqui dentro da cidade. Levando em conta, né, sempre o desconto, que o nosso objetivo é levar um preço mais acessível para o nosso paciente, né? Para ele ter condições de pagar. Fiu só, gente? É isso que o povo precisa, né? Né, Diego? Exatamente. Porque com tanto desemprego e as pessoas, com tanta gente doente, a pandemia deixou as pessoas mais doentes. Exatamente. Depois da pandemia, a gente passou dois anos, né, reclusos dentro de casa. A gente não podia trabalhar, a gente não podia fazer as coisas que a gente mais gosta. Principalmente cuidar da saúde, que afinal de contas, o cuidar da saúde era ficar em casa, a quarentena. Com base nisso, né, a gente dá condições para esse paciente que não tem condições de pagar uma consulta particular, muitas vezes um valor mais alto, né? Não tem condições de pagar por um plano de saúde, um plano de saúde de alto custo. E também não tem condições de esperar pelo atendimento público. A gente supri todas essas demandas, todas essas carências, tá? Com preço acessível, com atendimento humanizado e com uma estrutura de qualidade. Agora não precisa ter carteirinha, aquele negócio vai receber todo mês lá, com um talãozinho, coisa assim. Não, eu chego lá simplesmente, vou fazer minha consulta, pago e tá tudo certo. Então, para o paciente ter acesso à clínica com esses valores, ele faz um cadastro no cartão de descontos. Que esse cartão de descontos vai dar diversos outros benefícios para ele, por exemplo. E tem muita gente, preste atenção. Tem desconto em gás de cozinha, desconto em farmácia, até 50% de desconto em farmácia. Desconto em posto de gasolina, desconto em lazer, inclusive em educação. Você que sempre teve o sonho de dar condições para o seu filho estudar, fazer um curso de inglês, fazer um curso de administração, um curso preparatório para o Enem, agora você pode. Através desse parceiro que a gente tem, você paga R$ 9,99, ele faz até 1.250 cursos. Todos esses cursos com certificado, reconhecidos pelo IPED, tá? O IPED é reconhecido pelo MEC. Você, uma aspas aqui, você que tá fazendo faculdade, precisa horas complementares para concluir o seu curso, você paga R$ 9,99 por mês, pode fazer quantos cursos quiser. Gente, eu fico sem palavras, não tá pagando nada praticamente. Exatamente. Exatamente. A gente dá uma acessibilidade, porque o nosso objetivo aqui é dar condições para o nosso paciente e mudar realmente a vida daquele paciente, daquele cliente que se cadastrar no projeto. Ele vai ganhar descontos em todos os âmbitos da vida, desde um desconto na saúde até a educação. Esse é o nosso objetivo. Agora, a clínica, vocês ficam pensando assim, uma clínica, fazer tudo isso, é uma franquia? É uma franquia, é uma rede de clínicas. É uma rede de clínicas. Isso, hoje a gente tem em todo o Brasil, são mais de 310 unidades, tá? Gente, tem. O melhor de tudo, o paciente que consulta aqui o Marama, ele usa o mesmo benefício em qualquer lugar do Brasil. É, bom, nós temos aqui o Marama, tem Foz, aonde mais que tem, Maringá tem? Tem Maringá, tem Toledo, Campo Mourão, tem Curitiba. No sul, então? No sul, só no Paraná são em torno de 20 unidades, mais ou menos. Então, porque se você faz tudo isso aqui na cidade de Marama e você viaja, você pode consultar na clínica da outra cidade. Amor e saúde. Exatamente. Amor e saúde é tudo de bom. Exatamente. Se você está de férias, por exemplo, está na praia, deu um probleminha que é consultar, né? Pode utilizar o mesmo benefício. A gente tem, hoje são mais de 310 unidades em todo o Brasil, né? Todos os estados do Brasil já tem uma unidade. Olha só que show, gente, é bom demais, demais, demais da conta, né? Para a gente encerrar, por favor, pode deixar o seu recado, então, da nossa clínica linda, maravilhosa, que eu fiquei muito feliz em conhecer, a nossa clínica Amor e Saúde. Amor e saúde. Será um prazer, a gente espera, vamos receber vocês de braços abertos, inclusive esse mês a gente está com uma campanha muito legal do Novembro Azul, tá? Verdade, bem lembrado. Você, homem, que quer fazer o seu check-up, sempre quis fazer o seu check-up, só que nunca teve condições, agora você pode, tá? Você tem a consulta e o check-up completo, você paga apenas R$104,00. A consulta mais o check-up por apenas R$104,00. A clínica, tá? Ela fica na Avenida Celso Garcia Cid, 3846. Você pode entrar em contato através do número 356-8770, opção de medicina, opção 2 de exames e opção 3 odontologia. Liga ali que a gente vai te atender da melhor forma possível. Bacana porque você fez isso no outubro, roda para as mulheres, né? Exatamente. Viu, homens? Não reclame, foi a mesma situação. A campanha que teve no outubro, você está me disse, você só fala das mulheres, né? Então, aí, ó, viu? O Diego está falando. Vocês também têm as mesmas situações. Então, não deixe de passar, por favor. O homem é meio redio, né? Para fazer os exames. Exatamente. Nesse valor de R$104,00? É R$104,00? R$104,00, tudo. A consulta mais o check-up completo. Olha aí. Não percam o tempo, gente. Por favor. Vale a pena, homens. Vamos fazer essa consulta, então. Vai o telefone. Vamos deixar um contato? 356-8770. Opção 1, opção medicina. Opção 2, exames. Para você agendar o seu exame. E opção 3, odontologia. Opção de dentistas. 356-8770. Ótimo. Recado dado? Dado. Bom, gente. Eu conversei hoje, então, né? Com o doutor Gustavo e o Diego Ruas. Ele que é gerente da clínica Amor Saúde. Precisou. É só entrar em contato, então. O telefone está aí no rodapé do vídeo. E faça a sua consulta. Homens, por favor. Nós estamos em novembro azul. Não deixe passar. Muito obrigada. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigado, Tamina. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar aqui de novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho